E aí pessoal, hoje eu vou dar uma explicação a vocês para que serve o preço ao estátua do ar condicionado do carro isso aqui vamos aqui pessoal, o preço ao estátua para que serve esse preço ao estátua esse preço ao estátua serve para acionar o compressor do ar condicionado quando ele não tem gás, ele não lê para o compressor porque para o compressor não acionar com ele seco sem gás dentro, entendeu? o compressor tem que ter gás dentro para ele se lubrificar e ele também serve para acionar a ventoinha as duas doceidades, oceidade 1 e 2 entendeu? se caso der algum vazamento do carro essa pessoa estátua vai servir para não acionar o compressor e o compressor não rodar seco para não danificar o compressor entende pessoal? para isso que ele serve entende pessoal? essa sensorzinha aqui essa aqui é a tomadinha dele dificilmente ele dá problema mas pode ser que ele dê, entendeu? nesse tempo todo em que eu dou barco eu só troquei uns 6 desse aqui que é dificilmente dar problema dificilmente mesmo mas pode dar entendeu? a explicação de hoje é essa aí pessoal se você gostou da indicação aí se você gostou desse vídeo aí me ajuda aí se inscrevendo no canal aí deixando um like sempre para a gente aí para a gente estar postando mais vídeos aí para vocês aí beleza?